O que é arte para você? Pergunta complexa essa. Eu poderia dizer que arte é tudo o que é feito com esmero, com sensibilidade, com o coração, buscando atingir uma outra pessoa. Mas eu vou citar uma frase que eu gosto muito, que eu encontrei estudando para o nosso espetáculo, que se chama Arte, que é uma frase do Tegas, pintor francês, que diz que arte não é o que você vê, mas o que você faz os outros verem. Então, acho que nesse sentido, engloba todos os ramos. O teatro, a pintura, a fotografia, as artes plásticas e até mesmo a beleza de um lance de futebol, como a gente costuma ouvir dizer, futebol é arte. No nosso caso, arte é teatro. Vem cá! Vem cá! Obrigado.